Ajudo mulheres e homens a reduzir até 12kg de gordura e 15cm de cintura em 90 dias Então ó, com todo respeito tá professor Esse é o tipo de headline que não funciona mais Isso não funciona mais gente, não funciona Porque isso aqui só tem números 12kg de gordura, 15cm de cintura em até 90 dias Nossa, uau, que demais, que incrível, eu quero Isso não acontece mais Há 10 anos, quando apareceu um headline como essa Eita, deixa eu ver, por que? Há 10 anos, Pedro, você precisava chamar atenção Porque você só precisava fisgar a pessoa pra você continuar Hoje, nós já temos, de certa forma, possibilidade de falar com as pessoas Esse é o problema A galera ainda está em 2010, quando se trata de estratégia de vendas Esse tipo de headline não funciona mais Tem a taxa de conversão cada vez menor Tem uma taxa de credibilidade cada vez menor Isso não funciona, são números jogados ao vento Palavras jogadas ao vento que não geram nenhum tipo de estímulo emocional Música Música Música